E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha malanda, é uma rampa que abraça um pau, é sério, eu vou mostrar pra vocês, será que ela já tá aqui já? Será? Não sei, peraí, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, se chama K-Epic Rebar, sei lá, foda-se, vocês viram o nome ali, tá bom, tava ali do lado né, mas eu não sei, eu não sei, vamos correr, porque o bagulho abraça o pau né velho, tô ligado que na hora de abraçar o pau eu sou um profissional, até rimou né, que loucura, jovens, é verdade, vocês vão ver a hora que é, bom, vocês viram na thumbnail né, eu espero, não sei, eu não sei que imagem que eu, a thumbnail é um bagulho difícil de fazer, não dá muito pra prever como é que ela vai ser, Mas eu espero que vocês tenham conseguido aí ver uma rampa abraçando um pau, era a intenção, se você não viu, vocês vão ver na pista agora, que a gente vai passar por essa rampa abraçante de grandes paus, e é pau mesmo, eu não sei o nome daí, é pilastra, abraçando pilastra, melhorou né, e fica menos, menos porno, menos safadozinho esse vídeo, o Lenny fez Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, antes de qualquer coisa, deixe-me agradecer, olha, olha, olha o negócio abraçando o pau ali ó, viu, não tem como escrever essa rampa de outro jeito, se não falar que ela abraça Ah, olha que mentira, eu fui, eu fui estuprado por esse jogo agora né, porque eu fiz direitinho, acho que devia ter ido mais devagar esse pau, a galera fazendo direitinho Só eu tomei no brioco, porque é sempre assim, isso que é o legal do meu vídeo né, só eu me ferro, ah gente, ah gente, ah gente, ah, que legal gente, vamos todo mundo ficar aqui abutuado na rampa, ninguém faz, ninguém faz, vai, 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 bom, o brother foi educado, me deixei na frente aqui, a gente vai entrar no aura, olha, não é difícil viado, não é difícil, eu me fudi só porque eu sou trouxa mesmo né véi, meu Deus do céu, e se você tava jogando aqui comigo e você se ferrou também, Cara, eu te sinto de informar, você se ferrou só porque você é trouxa, porque é mó fácil fazer o bagulho, a gente babaca é assim, se ferra, mano, se você se ferrou no mesmo lugar que eu, você é realmente bem babaca Tô brincando viu, coraçãozinhos para você, somos só pessoas não muito afortunadas na hora de fazer rampas abraçando paus, né, enfim, talvez seja algo positivo pra vida, talvez não, não sei, é um assunto pra debatermos depois em um vídeo só pra isso, enfim, jovens É, aliás, foi o início, eu tava trocando minha ideia com o pessoal esses dias do trabalho da minha namorada, e aí eles me falaram, ó, exatamente sobre isso, né, é, uma frase que deixa você feliz e triste ao mesmo tempo Eu posso, bom, acho que, bom, eu não sei, eu não sei se eu falo essa frase ou não, ah, eu vou falar, foda-se, eu não tenho muito filtro É o seguinte, como você ficaria feliz e triste ao mesmo tempo? Ó, pensa você, sua namorada chega pra você e fala que dentre os seus amigos você tem o maior pau E aí, você ficaria feliz ou triste? Enfim, reflitam Ah, amigo, eu tô falando, só eu me fudo, jovens Só, só eu me... Que raiva da humanidade, sério, na moral Olha, olha o meu carro, parece o peão das aquelas Bahia, viado, cê é louco, porra Enfim, vamos lá, entrando aqui já mais uma vez na rampinha, vai na frente, vai, eu não vou Eu não vou ficar disputando com você, Ayrton, porque alguém vai se ferrar e esse alguém normalmente, normalmente sou eu Entramos no loops, no loopzoides, fizemos ele, ó, eu dei a quicada errada, passei pelo negócio Rapaz, sabe o que é pior? Eu não me... não é que eu não me ferrei tanto? Estou em terceiro E a pista já acabou, jovens, é uma pista bem curtinha mesmo, a ideia aqui é só dar um abracinho no pau e tchau, né, senhores Pois é, gente, essa corridinha aqui foi curta, mas foi boa, eu gostei Deixa eu mandar um salve pro pessoal que ganhou de mim, manda o pessoal que ficou atrás também, porque vocês abraçam o pau muito mal Mas, nossa, foi um vídeo bem, bem podre, né, eu só falei de pau aqui o vídeo inteiro Mas eu acho que cada um leva aí pelo lado que quiser o pau, né, tem uns que levam... Nossa, chega! Chega, eu não consigo parar com esses piados horríveis Passar, ó, Killer Shadow ganhou, Gustavo Goizzi em segundo e terceiro Um salve, Nathanael, Cubartini, Gabriel, 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 Gabriel Souza, Gabriel Fire O Johnny Jones, o Ayrton, o Michael, o Hermeto, o Wesley, o Rickzão e o Tavano Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, espero vocês numa próxima Um abraço do Patifim, até lá e valeu!